Agora, posição de alta é essa, é assim Aqui tem buzina Aqui tem certa, direita e esquerda Agora, freino, troca primeiro Treino é onde? Eu vou ver daqui Não, freino, troca primeiro Não, freino, troca primeiro Agora está tudo automático Ah, está tudo automático? Está sem filha de moto Não, está automático A diferença entre o câmbio entre o primeiro e o automático de Pará não é na mão? Posso mexer um pouquinho aqui? Não tem problema? Ah, só ele, porque acabou um cliente e acabou ele Quebrou o botão? Ah, acabou o botão É? Não, 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 pode ir embora com ele Ah, na mão com ele? Ah, tá É uma receita boa Não, não, não é de ouro? Esqueita para a esquerda Ah, tá com o botãozinho aqui que ele vai Não tem ninguém que vai atrás, é que? Não, parece que em um cliente Nossa, o freio é forte, né? É feito para frear, né? E ele acelera, mas ele para Mas ele para, né? Tira a toa de volta, né? Está rápido? Está rápido Abra mais a curva aqui Pode acelerar Nossa, o carro pede para acelerar, né? Hein, Luca? Vamos ver como é que o carro pede para acelerar Nossa, o freio é impressionante, né? Vamos ver como é que o carro pede para acelerar E aí E aí E aí E aí Vamos levar em quilômetro Olha que bom, hein? Pessoal, está aqui, bom? Não Vamos chamar, não? Não Não Vamos só E aí 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 O gordo não pode requebrar É um braço Tem que ser... Ferraria é feita para magro Ferraria é feita para magrinho É mesmo, mas é uma pessoa com peso maior Vai! É um braço É um braço Por que uma pessoa é feita? Onde é o carro da comida? 210!000 Um milhão de reais. Um milhão de reais. Um milhão de reais. Exatamente. Um milhão? Um milhão. Para fazer um milhão? O que ano é? O que? Tem um ano. Ah, é louco. Tem 26 mil quilômetros. Tem uma prova que eu estou vendo. Não sei, viu? É louco. Muito lindo. O que é que é? Um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Acho que está com o caminhão, né? Agora sim Mas é um milhão de reais aqui, né? É, depois de vocês tem taça, tem todo Tem taça, tem 2 milhão 3 milhão, né? Espera aí E tem V.A Depois vamos à esquerda Esse carro aqui, ele tem tração nas 4 rodas? Não, atrás É atrás É atrás É atrás E quantos cavalos são essa ferra? 560 560, filha 560 cavalos, 2 turbos 2 turbos A mamãe tem 100 e... Sempre um pouquinho É cinco vezes mais forte Aquele nosso pequenininho ali tem 70 Ah, assim, a Opel Opel é Gata quase 10 vezes mais E quanto ele gasta de combustível esse aqui? Ele gosta de combustível Muito, né? Esse aqui bebe bastante, irmão É bastante Cadê o nome do carro? O Jean já foi, né? Ah, ele já foi Ele foi antes É, ele foi antes, né? Espera aí, então Depois, a esquerda Onde vindo do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro Ah Mas a gente mora em Vila Velha Espírito Santo Espírito Santo É perto do Rio Legal É perto do Rio, é bom Boa praia Sim Fuspeade Você é daqui? Eu? É Eu sou do Alçut, Itália Eu sou Curtei a Malvitana, vocês viram? Ah, a gente foi É? Como? É, mano Nasceu lá Costa a Malvitana? É É belo lá, hein Mas tô aqui, dá vindo Cinco, me entendi Fizem ânimo Ah, tá Aqui a gente não conhecia Eu morei em Florença Ah Eu morei em Florença, mas Nunca tinha vindo aqui Aqui não Não É diferente Muito legal A casa da Malvitana é muito bonita A Malvitana é mais E aí já aprendeu português? Já Muitos brasileiros, né Vem no test drive Não, no meio do crescento tá brasileiro Ah, é? É O que facilita também Você fala português, o Jean fala, né Brasileiro, né A gente foi no museu agora E tinha um grupo de brasileiros e tinha um guia Sim Que falava português Era visita guiada, né Ah E ele falava muito bem português Então deu pra ver que tem muito brasileiro, né Ah, isso aqui foi por onde a gente chegou E a gente passou nessa fratória 3 A buzzy quando chegou E a gente está vendo de floresta Ah 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 Quando está no modo manual, não tem embreagem, né? Não, não tem que usar aqui, não tem que usar Não tem, aqui é só trocar aqui, que nem carro de corrida, né? Vamos lá, vamos à esquerda Em baixo, vamos à esquerda Em baixo, vamos lá Vamos lá. Vamos pegar o bilhete. Vamos pegar o bilhete. Esse é o sensor, né? De lado? Sensor do lado. Legal. Vem, mano. Aham. Sensor do lado. Aqui vai apanhar. 3,45. Tá bom. Tranquilo, né? E como fazer depois? Vocês não dirigem? Ele não dirige? Ela dirige? Ah, como pode? Oi? Aqui. Não entendi. Se ela quer dirigir? É. É. Mas vai lá pra frente, né, amor? Aham. É onde estrada ela não... Não, porque aqui não são onde trocar. É, lá quando chegar no aeroporto. Tá. Só pra bater uma foto, então. Tá bom. Pode acelerar. Olha aqui no... Caminhão grande. E aí, olha aqui. Nossa, o carro é bem estável, hein? Não pode voar, hein, Luca? Tá com óculos aí, mo. Nossa, é forte, cara. E aí, olha aqui no aeroporto. O que é isso? Olha aqui, velho! Olha a reta, reta tranquilo! Mas ali vai ser mais rápido, né filho? É? A mamãe vai provar uma vacuna Ela acelera bem, bem mais legal E a... Pernando... 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 Porra! Porra! É difícil eu pegar ele e ver tudo aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segurou aí, Luca? Meu Deus. Vamos lá. 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 E aí É legal o vídeo Pega, Lucas, gostou? Volta logo, sim Volta logo, segura, ou tira Vai deixar aqui, dá pra mãe Dá pra mãe, a mãe guarda Deixa a mãe guarda Sim, não vai sair, amor A mãe guarda está bom Certo Tá vendo? E aí Lucas, tá legal, pode aqui A velocidade máxima de 340 Tá louco, não dá para chegar o estudo não Vamos lá Vamos lá Meu Deus do meu cabelo, está brincando Segurou a esquerda O negócio é a diminuição de marcha dela É legal Essa é bem legal É só dar uma mudança do lado Vamos lá 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 A câmera? Está filmado Nossa, é caro, Luca, de fã, porque atrás está filmando tudo Aqui está na frente Hã? Aqui está Está bem na frente Aqui está filmado atrás e na frente R$ 360 R$ 360 Ai ai É pior que eu montei a música, né? É pior que eu montei a música ou é melhor? É melhor É melhor É a Monterrosse da Ferrari, né filha? Ah, gente, já foi? Ah, não, já não foi Não lembro se a Ferrari é bem melhor, é tudo errado A câmera é muito pequenininha, porque eu não sei a igreja A câmera é muito pequenininha, porque eu não sei a igreja A câmera é muito pequena